Sacamoto, se alguém tem dúvida da discriminação histórica e estrutural nesse país, é só olhar esse dado, né? Uma mulher na presidência do banco em 215 anos. Pergunta quantas mulheres negras, quanto vai demorar para uma mulher negra entrar na presidência do banco? Olha, é fundamental essa ação sobre o Banco do Brasil, que não fique só no Banco do Brasil, que o Banco do Brasil financiou, ajudou a financiar a escravidão colonial e imperial no Brasil, que não fique só no Banco do Brasil, que se também faça isso sobre outras empresas, que a escravidão é fundamental isso, porque é constituinte da sociedade brasileira, mas isso que a gente está vendo não é uma novidade. Fora do Brasil tem se acontecido isso. Na própria Alemanha aconteceu com relação à participação de empresas junto ao holocausto do povo judeu. Então você tem tudo isso que é importante que seja feito. E vou dizer mais ainda, o Banco do Brasil, por exemplo, tem regras para evitar financiamento de empresas flagradas hoje com trabalho escravo contemporâneo, que continua explorando uma maioria de pessoas negras no Brasil. O trabalho escravo contemporâneo no Brasil, grosso modo, é negro, né? Então o que acontece? O Banco do Brasil tem regras para evitar financiar esse pessoal, mas de vez em quando uma agência aqui, uma agência ali, um gerente aqui, um gerente ali, deixa passar e sim, financia fazendas, financia empreendimentos que estão na lista suja do trabalho escravo no Brasil. O Banco do Brasil tem que olhar o passado, mas o Banco do Brasil também tem que olhar o seu presente. Feldman, esse tipo de reparação discutida com o Banco do Brasil é um bom caminho? Eu acho que é um caminho necessário, eu acho que ele é importante. Quer dizer, como o Sakamoto falou, isso aconteceu com muitas instituições de fora. Por exemplo, na imprensa, o The Guardian fez uma declaração reconhecendo que lá no passado participou da escravidão. Eu acho que é importante... A monarquia holandesa também? Todos, né? Porque a escravidão foi o grande negócio do século XIX. Quer dizer, inclusive, gente, Daniel Defoe, que escreveu o Robson Crusoe, era investir em escravo, quer dizer, então, acho importante para a sociedade brasileira, quer dizer, primeiro o debate e depois pensar de como reparar com bom senso para que, de fato, faça a diferença.